Bem macabra, viu? O dia começou carregadíssimo na cidade de Bahia. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado. As partes desse corpo estavam próximas a uma mata que fica no centro da cidade, também pertinho da linha do trem. Essas partes estavam em sacolas plásticas. Bora ver. A suspeita da polícia é de que a execução não tenha acontecido neste ponto. Possivelmente esse crime não foi cometido aqui por não haver a presença de sangue aqui no local do crime. Os informes é que estaria um grupo consumindo drogas no matagal próximo aqui do local e onde teria ocorrido o crime. E logo em seguida transportaram o corpo para cá. A gente encontrou um rastro condizente com uma vegetação que veio junto com o corpo que não tinha no local. Então deu para ter uma ideia de por onde eles passaram com o corpo e de onde veio o grupo ou a pessoa, enfim. No local, curiosos. Mas ninguém deu detalhes. A equipe da perícia trabalhou boa parte da manhã. Inicialmente viu ao lado da linha do trem braço e perna. E só depois, dentro de um saco, tronco e cabeça foram vistos e recolhidos para exames. Ele sofreu vários golpes. Alguns na cabeça, outros na região torácica. Não, não tem como saber. Só sabe quem é uma ação pérfuro incisa. Pode ser uma peixeira, alguma coisa dessa natureza. Não necessariamente uma peixeira, mas só para vocês terem uma ideia do que é. E aí depois sofreu, ou antes ou depois, não sei, sofreu golpes na cabeça com alguma coisa que também corta, mas também contunde. Tem várias fraturas no crânio? Tem várias fraturas no crânio. Por enquanto não há identificação. Só se sabe que se trata do corpo de um homem. Os únicos sinais de identificação que a gente encontrou nele foram tatuagens. Um no braço direito com a inscrição Ana Lúcia e um no braço esquerdo com o nome Elias e a figura de um anjo do lado. Olha só, essas tatuagens, elas são muito importantes para que amigos, parentes possam fazer o reconhecimento desse corpo. E o reconhecimento de um corpo já ajuda no trabalho de investigação da polícia. O primeiro passo da polícia nessa hora é descobrir quem é essa vítima. Para depois poder descobrir quem tirou a vida dessa vítima. Se sabe que é um homem que tem entre 55 e 65 anos de idade, portanto não é um homem tão jovem. Tem o nome de Ana Luíza. O outro nome, eu não me recordo agora, mas é o nome de um menino. Tem uma tatuagem de um anjo. Dá a entender que são filhos, mas a gente não sabe. Mas essas informações da tatuagem são muito importantes para o reconhecimento e para o trabalho da polícia. Portanto, se você tem alguma informação sobre esse crime, entre em contato com a polícia através do 197. Lembrar que você não precisa se identificar. Esse foi um crime extremamente brutal. Esquartejar uma pessoa mostra que esse criminoso tem uma frieza muito grande. Que o criminoso ou os criminosos são pessoas ou é uma pessoa extremamente perigosa. E que a gente não quer que continue livre. Então é muito importante que se você tiver informações, você possa ajudar aí no trabalho da polícia. Eu penso aí que uma pessoa que é capaz de esquartejar a outra não deve ficar, não merece ter a convivência na nossa sociedade. Então se você puder ajudar o trabalho da polícia é muito importante.